E aí queridos, tudo bem? Com você que tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Como vocês sabem, meio-dia... aliás, essa hora não é meio-dia, é uma hora, mas enfim... A tarde, na hora do almoço, tem vídeo gameplay de mobile aqui no canal e à noite tem Rainbow Six Siege. Então fica de olho aí, todo dia na hora do almoço, você pode vir aqui almoçar jogando com o Patifinho e na janta também jantar assistindo o Patifinho, certo? Não esquece. Enfim, carnaval aí no rolê, certo? E aí eu tô voltando com os mobile games e aí o Drizzi estava comentando do COD que ele tava jogando que ele me chamou pra jogar, na hora eu nem tive vontade. Eu estava arrumando meu setup aqui mobile, né? Que fazia tempo que eu não jogava, eu tive uns problemas no setup mobile e tal. Se você não assiste os vídeos de Marvel, você não sabe, mas enfim... E aí eu decidi abrir o CODzinho aqui, né? Fazendo tempo que eu não jogava e meu irmão tinha esquecido como esse jogo é irado, velho. Esse jogo é muito bom, mano. É muito bom, mano. Esse jogo é surreal de bom, velho. É daqueles jogos que realmente você fica impressionado de tão bom. E ele é grátis, né, mano É que ele tem bastante esquema de compra No momento ele tá com aquele esqueminha pra você Ganhar uma roupa de... Hum, quase peguei, hein Uma roupa de Dia dos Namorados de um coelhão, é linda a roupa Mas, cara, hein Nossa senhora, se você for comprar esse, vai gastar uns 300 Conto pra ter skin, né, isso que é foda E esse é um jogo, né, que no final das contas você pode liberar As coisas aí com as moedinhas, demora muito Mas ele é um jogo de liberar, né A grande diversão dele, além dos ranks É você liberar upgrades Prades, né, pras armas e tal Então você tem que ficar upando arma por arma, tanto que eu tô aqui Com o meu set de Halloween, que eu comprei Foi a última coisa que eu joguei Foi a última vez que eu joguei O COD Mobile Foi no Halloween Cara, é muito Legal esse jogo, sério, eu tô bem ruim Eu tô com a mira bem fria Mas eu até queria dar uma treinada, porque Em breve aí, quem sabe, vai lançar aquele RF2, né Que é o Rainbow Six aí, mobile Então vai ser bem legal também, vai ser uma experiência Bem bacana, acredito eu E é muito louco, porque assim No final das contas eu acabo jogando muita coisa mobile Sabe, e eu tinha parado de produzir conteúdo Por causa das paradas aqui da plaquinha de captura e tal Mas cara, eu tava com muita saudade de jogar mobile E eu acabo jogando o tempo inteiro Assim, manja, tipo Porque é fácil, né Vira e mexe, você tá aqui esperando Trocar ideia com os meninos Se tá fazendo alguma coisa no PC, sei lá E aí você, mano, você abre e sai jogando Ou às vezes você não tá em casa Você tá viajando Sei lá, mano, tem ali motivos pra você acabar jogando mobile, né E eu esqueço o quanto que o mobile game Tá melhorando, né, mano E o quanto de opções que tem, né Inclusive, eu sei que vocês mandam pra caramba De mobile, sempre que vocês tiverem Algum jogo pra recomendar aí Às vezes até que vocês não tenham o que não recomendar Mas vocês queiram saber um pouco mais e tal Eu recebo bastante oferta de jogo Ele é access mobile Nossa, essa partida tá horrível Acabei de fazer uma no QTAL maravilhosa Mas essa aqui eu tô jogando mal E direto eu recebo Você vai mandar Ah, mano, ó Tem jogo mobile novo Você quer jogar e tal E eu acabo nunca, tipo Ainda mais esse tempo que eu tava sem o setup Eu fico sempre, tipo assim Ah, não, tá safe Mas, velho, é muito da hora Um joguinho mobile, né E eu sei que vocês jogam bastante também Não Caralho, eu queria me esconder pra jogar Meu air strikezinho aí Show Não deu Mas vambora, vai Vamos soltar o air strike mesmo assim Pum Duas baixas E já vou soltar um wave pro meu time Até me confundi, velho O cara que tava de costas pra mim Ele que era o inimigo 30, 25 Acaba 50 Os caras tão jogando bem Meu time também Eu não sei como é que tá a situação de placar aqui Mas enfim, manos Essa é a vibe, tá ligado? Mobile é muito gostosinho de jogar Inclusive é muito louco, né Porque... Puta vida, tomei Uma parada que eu sinto muito Quando eu jogo mobile É uma vibe que eu sentia Quando eu jogava console antigamente Sabe? Parece que a parada era menos Profissa, tá ligado? Tipo, hoje eu sinto que a galera Tá todo mundo muito bom Nos joguinhos E no mouse E no teclado E sei o que E aí quando eu jogo Você joga no PC A pressão da vitória e tal É sempre muito alta E eu não sei porque Eu não sinto isso tão Tipo, pesado com mobile Tá ligado? Eu me divirto jogando E isso é legal pra caralho Porque eu não me sinto Na pressão de... De resultado Manja Engraçado Negócio de pressão É foda, né? E aí deixa A minha experiência aí De game Bem legal, mano É lógico Que muitas vezes você para E fala Caralho, se eu tivesse Com o mouse e teclado Aqui agora A gente teria que pegar Essas três kills Manja Mas Por outro lado O fato de eu não pegar As kills e estar no mobile Eu penso Ah, ok, mano Eu não pegar essas kills Tá ligado? Faz parte Enfim E vocês? Estão jogando Codizinho? É por isso que eu fiz Esse vídeo, na verdade Quer saber se vocês ainda Estão jogando Codizinho mobile O que vocês estão jogando Vocês estão jogando PUBG mobile Vocês são do Frifas Vocês são do Frifas Aí, mano Eu falo de Frifas Nossa, velho Acho que o vídeo Que mais tem esse like No meu canal Depois do Daquele Do Fui assaltado Jogando Pokémon Go lá É Free Fire Mano Os caras ficam muito bravos Quando a gente joga Free Fire Eu não sei porquê Tem o meme lá Os caras ficam muito bravos Mano Mas até que sei porquê Quando o jogo é muito popular É normal que ele A popularidade dele Vá para os dois lados É normal isso Assim como Fortnite E o próprio Cod Eram muito odiados Há um tempo atrás Na Ginga Porque eles eram Extremamente populares E tal E aí a galera Mano Caralho, amigão Que isso aí, velho O maluco Olhei e tava me dando Um carrinho, mano Carrinho não, mano Isso aí é louco, velho O cara tentou me dar Um carrinho no game, mano Deu outro carrinho ali, ó Deixa eu mandar um wavezinho Nem ferrando um carrinho Nem ferrando ter um maluco Nas costas aqui, hein Tomou Cara, isso aqui Pra finalizar a treta, hein E terminamos É vitória Foi very good Very nice Mas eu queria saber de vocês Estão jogando? Não estão jogando? Que joguinho de mobile de tiro Vocês estão jogando? Vocês podem recomendar aí Carreguei no final, né? Faz parte Vou lá dar uma mostradinha também Pra vocês Nas skins que eu falei Do coelhão e tal Mas manda aí nos comentários O que vocês estão achando Qual é a vibe, tá ligado? O que vocês gostam De mobile É legal saber Porque, mano Eu jogo um jogo de tiro no PC Aí o jogo custa A gente precisava 200 conto, tá ligado? E aí quando os caras Colocam micro transações Essas coisas A galera fica brava Mas no jogo de mobile Que é de graça Caralho, eu carreguei Pesado Isso é louco Deixa eu mostrar pra vocês Aqui as coisas, né? Porque agora eu comprei O passe de batalha, né? Que tem Opa Ah não O que dá feedback? Mano, tá tirando Eu comprei o passe, né? Ó, então Ó, obter escalões Vamos obter escalões aqui, moleque Isso é louco Eu obter os escalões, mano Aí, ó Escalão 14, humilde Ok Calma aí Eu quero mais Tem mais escalão, moleque Nem sei quantos níveis tem Ih, mano É muita coisa pra obter, velho Isso é louco E libera muita coisa Pro Battle Royale, né? Mas eu não vejo muita gente Jogando Battle Royale Desse aqui Agora vai Dar boatos aí, né? Do Battle Royale Do COD aí Do Modern Warfare Sair também Que eu tô ansioso Pra esse aí, velho Que eu acho que vai ser muito foda Aqui, ó Vou mostrar Olha, tem mais um aqui Esse aqui já é Aqui, ó E aqui são os escalões Então, escalão 17 Libera mais coisa Da hora de jogar isso Quanto mais coisa você libera Mais motivo você tem pra jogar, né? E aí a gente tem aí Quantos, mano? 30, mano Eles são 50 níveis de escalão Com direitinho Com direito a mochilinha No nível 47 Bônus de XP Passe de arma épico Celebraçãozinha Enfim Além disso Tá rolando também Aquele Esse aqui é foda, velho Esse bagulho eu não recomendo não, mano Cadê? Como é que eu vou aqui na lojinha? Tem, né? As caixas Então tem essa caixa aí Dos apaixonados Tem sniperzinha Não sei o quê Tudo arma que você vai liberando E mais motivo pra grindar Mas eu queria muito ver O coelhão Cadê o coelhão? Eu não sei onde é que fica A skin do coelhão lá Tem algum lugar aqui Que vê Sorteios apaixonados É esse Não, nem é esse Nem esse Aqui tá 30 Eu vou comprar Mas a parada é que tem o coelhão O coelhão, velho É uma bica no rego, hein? É muito da hora a skin do coelhão Deixa eu ver essa skin Se ela é bonita Dá pra ver essa skin? Ah, nem é bonita, hein, mano? Cadê a outra? Aqui, ó O ladrão de quilates Mano, isso aqui, velho Ó, eu já peguei todos os... Esse aqui É muito bonito, mano Tem ela, tem ela completa Você tem que pegar o kit, velho Sai, não é isso Tem que você pegar o kit, tá ligado? Se você pega esse Você pega esse Aí você monta o kit coelhão E o kit coelhão é uma bica Porque, ó Já está em 490 CP, velho Aí eu vou apertar isso aqui E com certeza Ou vai... Na sorte cai esse aqui Mas com certeza vai cair Ou esse, ou esse, ou esse E aí vai duplicar o preço E aí você vai de novo Aí vai duplicar Aí você vai de novo Aí vai duplicar Quando você vê, mano Você vai ter que gastar 8 mil coins Pra pegar a última peça Que vai ser ou o corpo do coelhão Ou a cabeça do coelhão E isso que é uma merda Porque aí, mano Você paga 8 mil coins Nessa... Ou... Tipo assim Ou você paga mais 8 mil coins Pra comprar a última peça Que vai faltar Ou você fica só com a cabeça Ou só com... E você já vai ter gastado Tipo assim 5 mil coins, tá ligado? Então é uma merda Esse negócio aqui é muito ruim E pior que as seguintes são bonitas Mas não caiam nisso Certo? Enfim Quero saber de vocês Me falem como vocês estão Com o código mobile Depois dessa partidinha Eu espero que você tenha gostado Se você gostou Deixa o seu like Se inscreve no canal E lembre-se Todo dia Hora do almoço Nós temos Vídeo De mobile Aqui no canal E na hora da janta Nós temos Rainbow Six Seed Tá bom? Então é isso Mil beijos, Joquinhas Tamo junto Até a próxima E tchau E tchau